Os vereadores votaram durante a sessão ordinária desta quinta-feira, dia 6 de setembro, um projeto de lei de autoria da vereadora Rosane Bonho, que institui no calendário de eventos do município a Semana do Ciclismo. Hoje, qualquer morador de Foz do Iguaçu pode perceber o quanto esse esporte tem crescido na nossa cidade. Chega sábado, domingo, ou dia de semana mesmo à noite, eles reúnem um grande grupo e saem pedalando, tirando aí o seu estresse, o seu dia a dia e, melhor, trazendo saúde e qualidade de vida. Então, por que não propor uma semana para que possamos não somente homenageá-lo, mas fazer com que a população de Foz faça parte dessa modalidade tão esperada e outra, bem-estar é tudo. O projeto ainda retorna à Casa de Leis para a segunda votação e será encaminhado para a sanção do Poder Executivo. Passa a valer após a publicação no Diário Oficial do município. Passa a valer após a publicação no Diário Oficial do município.